Denise Barata, ela está representando o meio ambiente. O meio ambiente é um conjunto de elementos biológicos, fauna e flora. Preservar o meio ambiente dessa forma se torna um dos principais princípios da sustentabilidade. Preservar o meio ambiente é fundamental, afinal, é nele onde estão os recursos naturais necessários para a nossa sobrevivência, como água, alimentos e matérias-primas. Sem esses recursos, todas as formas de vida do planeta poderão acabar. Preservar o meio ambiente é preservar a vida. Preservar o meio ambiente é preservar o meio ambiente. Preservar o meio ambiente é preservar o meio ambiente. Preservar o meio ambiente é preservar o meio ambiente. Preservar o meio ambiente é preservar o meio ambiente. Preservar o meio ambiente é preservar o meio ambiente. Preservar o meio ambiente é preservar o meio ambiente. Preservar o meio ambiente é preservar o meio ambiente. Preservar o meio ambiente é preservar o meio ambiente. Preservar o meio ambiente é preservar o meio ambiente. Preservar o meio ambiente é preservar o meio ambiente. Amém. 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 Amém.